Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar e desligar um refletor em tensão de 127 volts, de dois pontos diferentes, usando aqui dois interruptores paralelos. Percebe que os interruptores paralelos, eles vêm com três bornes de ligação, sendo dois bornes laterais e um borne central. E aqui do lado nós já posicionamos a fase e o neutro da nossa rede. Então, o neutro é o fio azul e a fase é o fio vermelho em tensão de 127 volts. Agora, para a gente já dar início nessa ligação com o disjuntor do circuito desligado, nós vamos pegar o neutro da rede e já vamos ligar esse neutro direto a um dos fios do nosso refletor. Vamos estar mostrando isso para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos o neutro da rede, fio azul, e ligamos direto a um dos fios do refletor. Feito isso, agora nós vamos pegar a fase fio vermelho e vamos ligar essa fase direto ao borne central desse primeiro interruptor paralelo. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos a fase da rede, fio vermelho, e ligamos direto ao borne central desse primeiro interruptor paralelo. Feito isso, agora nós vamos interligar os dois bornes laterais desse primeiro interruptor paralelo com os bornes laterais do nosso segundo interruptor paralelo aqui. Então, já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então, aqui nós já fizemos essa ligação, interligamos os bornes laterais desse primeiro interruptor paralelo com os bornes laterais do nosso segundo interruptor paralelo aqui. Feito isso, agora do borne central desse segundo interruptor paralelo, nós vamos sair com um fio e já vamos ligar esse fio direto ao outro fio aqui do nosso refletor. Já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Aqui nós já fizemos essa ligação do borne central desse segundo interruptor paralelo. Nós saímos com esse fio e ligamos direto ao outro fio aqui do nosso refletor. Feito isso, agora nós vamos isolar esses fios com fita isolante, ligar o disjuntor do circuito para a gente já testar essa ligação na prática. Vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós já isolamos esses fios com fita isolante e ligamos também o disjuntor do circuito. Feito isso, agora pressionando aqui a tecla desse primeiro interruptor paralelo, nós ligamos e desligamos o refletor. Pressionando também a tecla do segundo interruptor paralelo, nós ligamos e desligamos o mesmo refletor. Então, percebe que com essa ligação que a gente fez, nós temos a opção de ligar e desligar o refletor de dois pontos diferentes, usando aqui dois interruptores paralelos. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações de interruptores paralelos. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.